Olá pessoal é nesse vídeo nós vamos verificar como que a construção dos moles da Barra causaram a ruína do Rio Grande do Sul o que você está vendo na tela é a carta náutica aqui nós temos os moles da Barra essa carta está desatualizada porque você verifica que essa carta é de antes da ampliação dos moles de 2011 mas o que que a gente verifica a gente verifica que a ponta dos moles tem uma profundidade muito grande onde está em branco significa profundidade maior onde está em azul claro é uma profundidade mediana mais rasa e onde está em azul escuro azul anil no caso mais escuro é onde tem uma profundidade muito rasa o que que acontece a gente verifica que o canal essa parte branca no interior do canal é mantida por draga são as dragagens que mantém mas isso aqui naturalmente vai assoreando se não dragar esse canal branco ele some ele só fica na ponta a ponta do funil provavelmente não recebe dragagem a gente verifica isso porque tem uma mancha aqui ó fora do canal de navegação eles não iriam gastar com draga fora do canal de navegação então a gente supõe que a ponta do funil não precisa de dragagem tá só que cara isso foi um erro de engenharia porque que o porque que os moles tem formato de funil é porque o engenheiro ele quis concentrar concentrar a vazão no canal no meio do canal fazendo com que o canal faça dragagens dragagens naturais mas isso tem um custo gente a você fazendo isso você está reduzindo a vazão do canal interior e se você reduz a vazão do canal interior você provoca o que enchente então isso foi um grande erro e não só enchente os moles eles são prejudiciais para a própria navegação se você pesquisar o que tem de navio encalhando no interior do complexo hídrico seja na lagoa dos patos seja no guaíba seja no jacuí o que tem de navio encalhando é muita coisa grandes navios encalhando porque porque por causa dos moles como os moles eles afunilam a vazão no na foz eles reduzem a vazão dos canais do interior do complexo hídrico das águas interiores e reduzindo a vazão se reduz também a dragagem natural do interior do complexo hídrico então os moles são um tiro no pé eles só resolvem aqui bem na ponta do funil no restante causam desastres tanto desastres com enchentes como desastres com assoreamento foi um grande erro de projeto então os moles na verdade eles não eles não fazem dragagens naturais é o contrário eles impedem a dragagem natural dos canais interiores do complexo hídrico seja na lagoa dos patos seja no no guaíba seja no jacuí por falta de vazão ocorre o assoreamento então é um grande desastre que o a construção dos moles porque a construção dos moles provoca um enchente essa enchente traz lama para dentro da calha do rio e que por falta de vazão causado pelos moles falta de vazão provoca o assoreamento dos rios então os moles eles eles causam a ruína do da atividade portuária é muito caro o preço que a atividade portuária está pagando para cruzar a foz com segurança foi um grande erro né como disse um engenheiro em 1855 se não me engano deve se reputar se reputar inexequível qualquer tentativa de estabilização da foz ou seja os moles da barra não deveriam ter sido construídos deveria ter sido buscado outra alternativa tá os moles da barra eles estão causando a ruína do rio grande do rio grande do sul só que como eu falo a solução ela existe existe solução é a construção de um canal extravasor aqui onde aqui onde eu tô indo e vindo com mouse ó aqui onde eu tô indo e vindo com mouse é possível que é abrir um canal fazer um delta na foz a fim de é recuperar a vazão do complexo hídrico e esse canal ele tem que ser permanente não tem como colocar comportas não tem como é tem que ser um permanente tem que ser um novo estuário tá porque porque o canal ele precisa ser um estuário ele precisa iniciar a vazão no segundo exato é somente a natureza somente o estado natural das águas é que consegue regular o seu próprio fluxo o homem não consegue regular esse fluxo tá veja aqui onde eu tô passando com mouse ó que é onde tem essas bancadas de areia eu tô eu tô indo e vindo com mouse aqui nessa nesse nessa península de areia tá aqui é o ponto mais crítico da construção dos moles porque é o ponto onde atravessa a foz esse ponto antes dos moles eles naturalmente se abriam e fechavam abria quando chovia muito e fechava no período de estiagem ele era aberto pelo pela correnteza correnteza começava a comer a areia pelas beiradas e ia se alargando dando mais vazão para fós e quando não chovia onde a vazão do canal era menor o vento e as ondas as ondas elas fechavam a fós naturalmente tá porque aqui nós temos um encontro de forças é a vazão contra as ondas fechando a fós proporcionando vazão ideal para fós então a fós ela tinha vazão ideal com a construção dos moles essa movimentação de areias foi perdida porque os moles impedem que as bancadas se movimentam e a bancada rasa não permite que a água saia então quando chove muito a lagoa dos patos não consegue fazer vazão para o mar e a lagoa dos patos se enche ela se enche e começa a represar os afluentes também então tudo enche então a as enchentes em Porto Alegre no Jacuí no no Vale do Taquari são causadas pelos moles a Tiago mas tem como tem gente que me fala nos comentários Tiago eu até concordo contigo na lagoa dos patos e no Guaíba mas dizer que os moles causam enchente no no Vale do Taquari isso não é verdade porque não a Vale do Taquari é mais alto as enchentes não chegam 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 sim como que eu sei disso da mesma forma que um navio consegue navegar desde os moles da barra até a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul assim também o represamento chega o represamento ele chega na da mesma forma que o navio chega tá é e quando a gente olha para foto da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul a gente vê a barragem de Bom Retiro do Sul inundada olha a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul com a sua recepção inundada olha tanto a montante quanto a jusante a barragem ela está com seus vertedouros submersos isso significa que desde estrela que estrela lajeado ficam acima dessa barragem desde estrela lajeado até o oceano não existe nenhum salto no rio nos rios durante as enchentes isso prova que o represamento chega aonde não existe salto o represamento alcança gente onde não existe salto né mas o rio é navegável isso mostra que o represamento também chega o represamento causado pelos moles ele alcança a a extensão da navegabilidade da navegabilidade dos rios então se os rios são navegáveis para grandes embarcações de maior calado o represamento também alcança isso é evidente isso é óbvio só não sabe quem não entende do assunto tá mas quem entende do assunto sabe gente ó aqui se não houvesse represamento os vertedouros dessa eclusa deveriam estar iguais os vertedouros da barragem 14 de julho ó essa é a barragem 14 de julho você tá vendo como as águas elas estão saltando os vertedouros o que não acontece na eclusa de bom retiro do sul na eclusa de bom retiro do sul as águas não saltam mostrando que o represamento varou atravessou a barragem isso é uma análise comportamental das águas quem é especialista a ponto de verificar o que eu estou falando tem que ter essa capacidade tem que ter capacidade de compreender o comportamento das águas tem que saber fazer uma análise comportamental das águas como é que eu sei que o represamento dos moles não atingiram essa barragem não ultrapassaram essa barragem 14 de julho porque ela tem um salto onde tem um salto o represamento não atravessou o que não acontece com a barragem eclusa de bom retiro do sul a gente vê que os vertedouros estão submersos tanto a jusante quanto a montante o nível da água é quase o mesmo mostrando que o represamento varou atravessou essa barragem sem contar os alagamentos né aqui onde eu tô passando com o mouse os alagamentos fora do leito do rio que são gigantescos né evidenciando que existe um represamento no complexo hídrico pois bem existe um represamento no complexo hídrico mas aí vem outro problema que é o seguinte as autoridades técnicas elas dizem que o represamento não é causado pelos moles o represamento é causado pelo vento sul e aí então eu te eu tô tendo que fazer uma batalha para mostrar para provar para comprovar que o represamento ele vem dos moles da construção dos moles e não do do vento sul o vento sul não represa o complexo hídrico veja aqui eu tô com o mouse quando o vento é sul ele causa um rebaixamento na parte sul da lagoa dos patos ele causa uma elevação na parte norte ele causa também um rechaço do oceano que entra pelo canal é uma maré meteorológica equilibra a parte rebaixada sul elevando a parte norte só que isso não bloqueia as correntes de vazão porque veja se você se você não se o vento ele rebaixa a parte norte mas aumenta a parte sul isso causa ainda mais pressão na parte norte e diminuição de pressão da parte sul equilibrando a vazão então não existe represamento causado pelo vento tá mesmo que a gente em alguma parte da orla da lagoa seja do Guaíba seja da lagoa dos patos a gente percebe uma elevação das águas cerca de mais ou menos meio metro causado pelo vento sul isso não significa que a vazão fluvial está sendo represada não está o que represa são os moles os moles da barra eles estão fechando a foz impedindo a vazão natural das águas isso é tão evidente que rio grande o município de rio grande pelotas e ali a quinta secção da barra que estão perto do mar estão inundando isso seria impossível porque porque o mar nunca enche você percebe que chove chove quanto quiser a chuva não eleva o oceano então por que que a chuva está elevando as águas interiores no município de rio grande se rio grande está do lado do mar é porque o canal que faz vazão pro mar o canal que conecta a lagoa dos patos e o mar não está dando conta da vazão fluvial a vazão fluvial é maior do que o canal consegue vazar e a culpa disso é os moles tá a culpa disso é os moles mas aí você pode pode também contra argumentar tem pessoas que contra argumentaram dizendo que rio grande do sul é uma várzea natural não é gente a lagoa do peixe sim a lagoa do peixe ela fica se não me engano aqui onde eu tô com o mouse ó aqui onde eu tô com o mouse mais ou menos tem a lagoa do peixe a lagoa do peixe sim a lagoa do peixe quando chove ela inunda e em períodos de estiagem ela 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 fica ela ela não seca totalmente mas ela baixa mas a lagoa do peixe é outro sistema hidrológico a lagoa do peixe é um sistema hidrológico isolado não faz parte do sistema do sistema hidrológico da lagoa dos patos tá então a lagoa dos patos não é igual a lagoa do peixe a lagoa dos a lagoa dos patos é um estuário ela não é completamente um estuário né ela é ali mais na parte sul aqui onde eu tô indo e vindo com mouse ó aqui pra baixo a lagoa dos patos é um estuário é diferente a lagoa do peixe ela também é um estuário mas ela tem as suas características é particulares é outro sistema até fiz um vídeo falando da lagoa do peixe tentando explicar a lagoa dos patos eu mais criei confusão do que ajudei então eu não uso mais a lagoa do peixe para explicar o que está acontecendo na lagoa dos patos porque acaba mais confundindo do que ajudando a lagoa dos a lagoa dos patos ela não constrói várzeas nas nas suas localidades porque não a gente verifica isso com estudos né é fazendo estudos do comportamento da flora e da fauna nas margens e também por estudo antropológico se rio grande do sul fosse uma várzea as grandes cidades rio grande pelotas porto alegre não teriam se desenvolvido não teriam se sitiado aonde sitiaram os nossos antepassados eles teriam migrado eles teriam construído essas cidades em outros lugares né eles não não iam ser malucos de construir a capital do estado dentro de uma várzea gente que absurdo né e aí tem mais se você pega se você pega os mais antigos pessoas idosas pessoas de 80 anos anos e pergunta que moram aí nesse moram no rio grande do sul moram nos locais atingidos eles vão dizer eu nunca vi nada igual o que aconteceu em 2024 nunca vi nos meus 80 anos eu nunca vi e eu lembro que o meu meu pai falava o pai imagina o pai de uma pessoa de 80 anos falando então uma pessoa que hoje teria é 130 anos né falando que nunca viu nada igual falava que nunca havia nada igual ou seja a gente as coisas foram se agravando à medida que os moles da barra foram sendo ampliados tá então isso tudo bate e que antes da construção dos moles há indícios há indícios há suspeitas que precisam ser confirmadas mas há suspeitas de que antes de construir os moles já haviam tentativas de é represar a foz de estabilizar a foz causando enchentes tá então alteraram o sistema hidrológico da lagoa dos patos com a construção dos moles na lagoa do peixe também fazem um descaso tremendo ou seja eles vão lá com máquinas retroescavadeiras e estouram a boca da barra tirando o acúmulo de água da lagoa do peixe que é um acúmulo que a lagoa precisa para enfrentar enfrentar os períodos de estiagem como eles fazem isso os peixes morrem sufocados porque nos períodos de estiagem a lagoa seca então gente o rio grande do sul é um caos hidrológico o rio grande do sul estraçalhou a sua hidrologia eu espero que agora o rio grande do sul com todo esse caos que vem enfrentando decida começar a respeitar a natureza a gente vê gente ó você pode ver nesse mapa o rio grande do sul não tem reserva ambiental de parque estadual eu não tô vendo deixa eu botar aqui o google it quer ver vamos lá ó aqui eu até encontrei uma parte onde tem verde morro leuter tem umas partes que tem verde mas não é uma coisa definida não é uma coisa delimitada você vê como o rio rio grande do sul ele foi tomado por pastagens pastagens e áreas agrícolas o rio grande do sul tem pouca reserva ambiental o rio grande do sul precisa respeitar mais o meio ambiente gente precisa parar com esse descaso na lagoa do peixe de querer abrir a foz com máquinas e precisa recuperar a vazão natural o estuário natural da lagoa dos patos abrindo um canal uma nova foz fazendo um delta na foz para recuperar o estuário que foi destruído ó aqui nós estamos na foz do rio grande do sul abrir um canal aqui fazendo um delta a é possível abrir dois canais fazer mais um aqui no estreito ou é possível abrir até três canais mas eu não eu não recomendo eu recomendo um canal só abrir um grande delta um grande canal aqui fazer um delta na na foz tá as coisas vão evoluindo talvez precisa construir um canal é secundário auxiliar aqui no estreito ou no bojuru tá mas aí seria um canal unidirecional a água só sai a água não entra agora o canal aqui na foz ele é um canal bidirecional vai para os dois lados a água do mar entra e a vazão fluvial sai é preciso ser assim tá tem que ser assim pelo motivo que eu já expliquei nesse vídeo muito obrigado pela sua audiência se não é inscrito se inscreve se puder fazer uma doação para o canal basta clicar no coração aqui em algum lugar do vídeo tem existe três pontinhos clica nos três pontinhos depois clica no coração e faço uma doação para ajudar a manter é a produção desses vídeos muito obrigado um forte abraço tamo junto valeu